Essa ferramenta que eu vou trazer, que eu estou trazendo hoje aqui para você dar uma olhada, ela faz o seguinte, é uma ferramenta de inteligência artificial, cada dia que passa tem mais ferramentas aparecendo, e eu busco sempre as ferramentas gratuitas, ou as que dão uma possibilidade de gerar um conteúdo em um bom volume de quantidade, igual ao Blue Willow. Então, essa ferramenta é o seguinte, ela utiliza de rabiscos e um comando para gerar imagens, ilustrações, backgrounds, textura, só com rabiscos, ok? Somente com rabiscos. E não é igual ao Mid Journey ou Blue Willow, que você tem que colocar um prompt com especificações, especificações, mas um texto grande, um texto pequeno, para gerar quatro modelos de imagem. Não é assim que funciona. Eu acho que essa é até muito mais simples. Por quê? Com um simples rabisco infantil, rabisco infantil, você cria um rabisco infantil e põe um comando. Em cima desse rabisco e do comando, por exemplo, caneta, eu fiz um rabisco, só um rabisco, um rabiscozinho, tá? E escrevi embaixo, caneta, em inglês. O comando tem que ser em inglês, tá? É só usar o Google Tradutor que você vai citar bem. Então, com esse rabisco aqui, a inteligência artificial criou para mim essa imagem aqui. Simples assim. Eu coloquei um rabisco e pen. Só isso. E ela gerou para mim essa imagem. E o melhor de tudo, veja só, você não precisa fazer cadastro, você não precisa colocar e-mail, você não precisa fazer login. É só acessar o site e usar. Apenas isso. E você pode usar de forma ilimitada. Não tem limite de uso. Então, é uma boa para você que esteja procurando uma renda extra, como eu já ensinei no outro vídeo, como você pode vender a sua imagem nos bancos de imagem, igual o Adobe Stock e o Freepeak. Se você seguir o passo a passo, você vai conseguir gerar as imagens boas ou nem tão boas assim. Tá legal? Então, vamos à aula. Bom, então, o site é esse aqui. É o Scribble Diffusion. Scribble Diffusion. Ou difusão de rabisco, alguma coisa assim. Tá? Então, quando você entra aqui, já no site, ele já te dá um modelo pronto. Por exemplo, isso aqui já é um gatinho. Outra vez que eu entrei, ele rabiscou aqui uma coruja. E lembrando que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? O link desse site aqui. E aqui é o seguinte, cara. Aqui é uma coisa muito boa. Você não precisa colocar e-mail, não precisa fazer cadastro, não precisa fazer login, nada disso. É só usar... É só fazer o seu rabisco e usar de forma ilimitada, tá bom? Então, aqui ele está pedindo a foto de um gato. Então, eu vou clicar aqui em Go. Ele vai criar aqui. Ele vai renderizar a foto de um gato para mim. Ó. Show de bola. Um gato meio caolha. Mas você pode reparar aqui, ele deu um destaque somente a cabeça do gato. Porque ele se baseia nos traços desenhados aqui. Eu vou gerar aqui uma outra imagem. Então, você pode gerar várias imagens do mesmo rabisco. Deixa eu terminar. A minha internet aqui é super lenta. Eu não sei se essa demora depende da internet. Aqui, ele gerou somente a cabeça do gato. Agora, eu vou colocar aqui. Eu vou tirar aqui. Vou deixar só gato. Vou deixar só gato. Eu testei em português. E não ficou muito bom. Eu vou testar aqui de novo em português para ver se vai ficar legal. Com essa mesma imagem que a própria inteligência artificial gerou. Aqui no gato, já ficou show de bola. Já fez uma imagem muito boa. Ele não focou somente no gato. Somente na cabeça do gato. Como estão essas imagens aqui. Então, eu percebi também que palavras curtas somam o melhor para a inteligência artificial. Deixa eu colocar aqui gato. É, gato. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se ele vai interpretar. Ou, de repente, é, ficou uma coisa meio estranha. Deixa eu gerar uma outra imagem aqui. Aqui você pode gerar imagens ilimitadas. Quando você coloca em português, isso que eu percebi também, ele faz, ele gera as imagens como se fosse em pintura a óleo. Você pode ver aqui, ó. Tipo pintura a óleo, tá? Pintura a óleo. É como se fosse a pintura a óleo do Photoshop. O efeito de pintura a óleo do Photoshop. Ele gera esse tipo de imagem assim. Deixa eu voltar para gato em inglês. Vou botar aqui, fazer o seguinte. Vou botar tigre. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou colocando em inglês porque ele gera melhor imagens em inglês. Ó, jogou aqui imagens um tigre, mas não ficou muito legal, não. Vou botar leão. Deixa eu ver se vai ficar melhor aqui como leão. Deixa eu carregar. É, ficou muito bagunçado. Ficou um puma. Já ficou parecendo um puma. Uma panteira negra, uma coisa assim. Tá? Então, vou gerar aqui. Vou desenhar aqui alguma coisa. Vou desenhar alguma coisa. Aqui no undo, você desfaz, tá? O passo a passo do seu rabisco. Ok? Vou colocar aqui cat de novo. Sem os olhos, vamos ver o que vai acontecer. Sem os olhos, sem boca e sem nariz. Deixa eu ver se ele vai interpretar que é um gato. Olha, mesmo assim ele interpretou que é um gato. Tá. Então, aqui no undo, você desfaz os seus rabiscos, tá? E aqui no clear, você limpa a imagem toda. Então, deixa eu ver aqui. Vou desenhar aqui um anjo. Deixa eu ver. Pode colocar um rabisco bem de criança mesmo. Não tem problema. Porque a inteligência artificial, ele vai interpretar os rabiscos. Aqui. Aqui e aqui. Agora eu vou colocar aqui. Vou botar aqui anjo. Angel. Deixa eu ver que tipo de imagem que ele vai gerar pra mim. Ficou um anjo bem cabuloso. Vou fazer outro aqui. Tá melhorando o anjo. Vou gerar um outro anjo. Deixa eu ver. Ele gerou aqui umas imagens de anjo. Até esse ponto aqui, eu acho que você já entendeu como a ferramenta funciona. Vou fazer aqui o seguinte. Vou limpar tudo aqui. Vou fazer um rabisco. Um rabisco. Vou colocar aqui caneta. Deixa eu ver se ele vai interpretar. Que isso é uma caneta. Deixa eu ver se ele vai me trazer uma caneta aqui. Ó. Ficou show, hein? Ficou show. Vou gerar outra imagem de caneta. E essas imagens aqui, você pode subir lá pro... Pro... Ó. Gerou outra caneta. Ficou muito bom. Só com rabisco. Só com rabisco. O que eu percebi também, outra coisa, é que quanto menos linhas tiverem, houverem, mais realista é a imagem que ele gera. Tá? Ó. Gerou três canetas aqui. Depois você pega essas imagens e sobe lá pro... Pro site de... Pra vender as imagens. Pro estoque... Ih, cara. Tô todo enrolado aqui. Sobe lá pro Adobe Stock. Como eu ensinei lá no outro vídeo. Pra você poder vender as suas imagens. Então... Aqui ele gerou pra mim três canetas. Vou colocar aqui um lápis. Pencil. Deixa eu ver se ele vai gerar um lápis aqui. Deixa eu ver. Ó. Gerou uns lápis aqui, ó. Isso aqui você tira no Canva ou no Photoshop. No Canva eu não sei se isso aqui sai porque eu não uso Canva. Mas você pode ver que gerou uns lápis aqui, ó. Deixa eu ver. Vou gerar outros lápis aqui. Por incrível que pareça, tem pessoas que compram essas imagens. Tá? Pessoas que compram essas imagens aqui, ó. Ok? Pra fazer uma campanha publicitária. Ó. Gerou um lápis aqui, ó. Tá vendo? Então... Você... Deixa eu fazer uma coisa pior ainda. Vou colocar só um pontinho aqui. Vou colocar que ponto? É... Dot. Deixa eu ver se ele vai... Deixa eu ver o que ele vai fazer com um pontinho apenas. Aqui. Você pode ver que eu já gerei um montão de imagem. Ah. Gerou uma coisa esquisita aqui. Tipo o Pattern que ele gerou aqui. Deixa eu fazer outro. Ele gerou um montão de pontinho. Deixa eu ver o que ele vai me dar agora. Ó. Ficou bom. Ficou... Ficou uma pintura em mosaico aqui, ó. Aqui ficou tipo um mosaico pra pôr na parede. Tá? Deixa eu gerar um outro. Eu acho que ele vai aprendendo aqui. Conforme você vai... Você vai... Você vai... É... Criando imagens. Ele vai... Ele vai... É... Aprendendo e vai criando novas imagens. Deixa eu colocar aqui. Bola. Deixa eu ver se ele vai interpretar que esse ponto é uma bola. Vamos lá. Ó. Caramba. Ficou parecendo... Ai meu Deus. Como é que era o nome que eu usava no Cinema 4D? É... Gabaritos pro Cinema 4D. Ficou parecendo isso. Mas gerou um montão de bola aqui, ó. Só com um pontinho. Você joga lá no Adobe Stock, no Freepeek e vende isso daqui. Caramba. Ficou muito legal isso aqui, ó. Ficou muito legal. Muito legal mesmo. Deixa eu ver um outro aqui. Vou fazer aqui um... Eita, eu tô gerando outra imagem. Foi sem querer querendo. Deixa eu ver. Aí ficou parecendo o tecido. Mas ficou legal também. Isso aqui você pode usar como textura. Pode vender como textura. Ó. Já gerou um montão de imagem aqui. E... Não me pediu informação nenhuma. Deixa eu limpar aqui. Vou fazer um barco aqui. Um barco de criança. Aqui. Deixa eu ver aqui. É... Um barco. Deixa eu ver o que ele vai criar aqui. Só com esses rabisquinhos aqui. Ó. Ele pegou esses rabisquinhos que eu fiz aqui, ó. Interpretou como, sei lá, uma... Uma... Barbatana de peixe. Uma coisa assim. Mas o barco aqui ficou legal. Eu vou tirar esses rabisquinhos de baixo aqui. Deixa eu gerar uma outra imagem. Mas ficou uma pintura legal aqui, ó. Isso aqui você tira no Photoshop. E você pode vender como uma pintura. Ó. Que legal que ficou também. Vou gerar um outro. Ó. Ficou legal. Ficou bom. Deixa eu ver o outro aqui. Vou fazer uma outra imagem aqui. Mas deixa eu ser mais ousado. Deixa eu ver o que eu vou fazer. É... Rocket... Rocket... Talking... Tal... Como é que é? Tal... Eu acho que é assim. Talking... Off. Foguete decolando. Deixa eu ver. Deixa eu desenhar um foguete aqui. 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 Deixa eu ver o que ele vai fazer. Foguete decolando. Deixa eu ver se vai... Jogar alguma imagem legal daqui. Não sei se eu escrevi certo. Deixa eu ver o que vai acontecer. Ó. Ficou legal. Ficou mais ou menos legal. Vou fazer outra. Aqui. Imagens muito complexas. Ele não se dá bem não. Ó. Essa aqui já melhorou um pouquinho. Deixa eu tirar essas duas asas daqui. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Deixar... Deixar uma... Tipo mais... Uma fumaça aqui. Isso aqui. Vou botar essa asa aqui do lado. E a janela. Deixa eu ver o que ele vai interpretar. Ó. Já melhorou pra caramba. Já melhorou muito aqui agora. Vou gerar uma outra imagem aqui. É só você usar a sua imaginação. Você pode ver que com um ponto eu criei uma textura. Eu não. A inteligência artificial criou... Ó. Ficou legal. Esse aqui ficou legal. Já ficou legal esse daqui. Tá bom? Deixa eu ver aqui um outro agora. Só mais esse. Deixa eu ver. Vou criar um bonequinho... De palito aqui. Aqui. Só isso. Vou colocar aqui... É... Brinquedo. Deixa eu ver o que ele vai... Dar pra mim aqui. Só com esse bonequinho de palito. Não tem nada a ver. Ele criou uma barraca. Deixa eu gerar um outro. Pra ver se fica melhor. Também não. Ele quase gerou. Deixa eu mudar esse... Deixa eu mudar esse graveto aqui. Deixa eu desenhar um outro. Aqui. E aqui. Deixa eu ver agora se ele vai fazer. É. Ele criou os palitos aqui, ó. Criou os palitos. Deixa eu colocar aqui... Boy. Deixa eu ver o que vai acontecer. Nada a ver. Então... Dessa vez ele não acertou. Mas as outras imagens ficaram legais. Mas apesar que... Você pode usar isso aqui também, ó. Até as imagens que não tem nada a ver... Meu irmão. Minha irmã. Joga lá no... Adobe Stock. No Freepeak. E vende as imagens. Deixa lá. Se não vender, não vendeu. Se vender, bom. Vai ficar lá. Não vai estar incomodando ninguém. É melhor deixar as imagens lá e vender do que... Não fazer nada. E é muito simples. É só pegar a imagem aqui... E... E... E mandar ver. Tá. Ah. Deixa eu te mostrar aqui... Como é que vai pra... Salvar as imagens. Bom. Pra salvar as imagens é muito fácil. Deixa eu ver aqui. Isso do foguete. Se você quiser usar... Os dois... Se você quiser usar as duas imagens pra fazer a comparação... Tem que salvar uma de cada vez, tá? Com esse link aqui, ó. Você pode copiar esse link... E abrir em uma nova janela. Colo o link... E as imagens vão abrir em uma nova janela. Mas isso aqui não vai diferenciar... Porque quando você fizer o download... As imagens vão estar do mesmo tamanho. Então, não precisa nem fazer isso daqui. A não ser que você queira enviar pra alguém. Tá. Então, ele gerou um link pra você. Pega o link... Envia pro e-mail, pro whatsapp... Pra pessoa ver se você for vender... É... É... As imagens... Como freelancer, tá bom? Então... Vou salvar essa imagem aqui. Clico com o botão direito... E salvar a imagem como. Tá? Ele vai salvar no formato... PNG... Você salva. Aí tu vem aqui... Na outra imagem... Salvar... Imagem como. Salvar... Imagem como. Está salva. Tá bom? Então, é simples assim. Aí tu vai lá na tua pasta... E as imagens estão aqui. Só que a imagem... Ela fica muito pequena. Fica com uma baixíssima resolução. Ele fica com 512 por 512. Mas como eu ensinei no outro vídeo... Tem como ampliar essas imagens... E deixá-las em alta resolução. Deixa eu ver aqui... Quantos DPI que está essa imagem... Deve estar com... 72 DPI. 512... 512... Aqui não está dizendo... Quanto DPI a imagem tem. 400 KB... Não está dizendo quantos DPI. Tá? Mas eu imagino que esteja com... Com... Esteja com... 72 DPI. Mas isso é simples. É só você vir aqui... Como eu já havia ensinado nos outros vídeos. Você vem no... Online DPI Converter. Você vai colocar aqui a imagem... Ou em PNG ou em JPEG. Vou deixar em PNG mesmo. E vai deixar com... 300, 400 ou 600 DPI. Quanto mais DPI... Melhor a resolução. Tá? Deixe sempre com 300 DPI... Se você quiser. Se for o caso. E você vai adicionar as imagens... Que você quer ampliar. Assim. Faltou uma coisa. O tamanho. Vou deixar com 5.000 pixels. Ok. E 300 DPI. Então eu vou pegar as imagens aqui... Que eu quero ampliar. Que é... Essa e essa. E vou arrastar... Aqui pra dentro. Ele vai fazer o upload. Tá convertendo. E... E... Falta um. Deixa eu terminar aqui. Enquanto eu não terminar... O processo eu não posso fazer download. Eu não sei se travou. Deixa eu renovar a página aqui. De repente é por causa da minha internet. Vou fazer tudo de novo. 5.000 pixels. 300 DPI. Vou colocar com JPEG. Aqui mesmo. E vou... Fazer o upload das imagens. Convertendo. Convertendo. Converteu. Então... Download de tudo. Ok. Vou fazer o download. Ó. Foi pra 2 MB. As duas fotos no total. As duas imagens no total. Foram pra 2 MB. A minha internet tá muito lenta mesmo. Então... Enquanto faz download. Tá? É... Siga esse passo a passo aqui. Que você vai conseguir gerar as suas imagens. Tá bom? É só seguir o passo a passo aqui. Que você vai... Vai conseguir fazer. Agora... Deixa eu só tentar mais uma imagem aqui. Enquanto eu tá fazendo o download. Se você já... Entendeu aqui... É... Pode até sair do vídeo. Tá bom? Pode até sair do vídeo. Porque... O que... Tem aqui pra frente. Você provavelmente já sabe. Tá? Você vai pra... Pro corte. Onde eu já abro... Aqui... O arquivo. Tá bom? Deixa eu criar aqui mais uma imagem. Criar aqui um guarda-chuva. Aqui... Deixa eu ver. Ok. É... Umbrella. Umbrella. Deixa eu ver o que ele vai criar pra mim aqui. Como... Umbrella. Deixa eu abrir a pasta. Então o arquivo tá aqui. Deixa eu descompactar. E aqui ficou... Com 5 mil por 5 mil pixels. 5 mil por 5 mil pixels. Ok? Ficou com uma boa qualidade. E é só... É... Colocar lá pra... Pra download. Tá? Colocar pra vender. Tá bom? Eu colocaria até... A imagem do rabisco também. Vende o rabisco também, cara. Tá? Vende o rabisco também. Ó. Fez aqui o guarda-chuva. Ficou legal. Ficou legal o guarda-chuva que ele fez. Deixa eu gerar um outro aqui. E... Show. Ficou show. Bom, espero que você tenha entendido que é apenas um rabisco e um comando pra poder gerar as imagens. Mas é claro. As imagens, elas vêm com 512 pixels. Baixíssima resolução. Essa é a resolução de um... De um... De um ícone. Tá? Que eu uso geralmente nos sites do WordPress que eu crio. Mas aí, então... Você pode ampliar como eu ensinei aqui. Vai no ampliador de imagens e amplia as imagens pra 5.000 pixels e coloca com 300 dpi. Tá? Se você seguir o passo a passo, você vai ver que é muito simples. Você pode ficar o dia inteiro gerando imagens aí pra poder vender. Tanto como de forma freelancer ou lá no Adobe Stock ou no Freepik. Tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal e tocar no sininho. Quando você toca no sininho, você recebe atualizações de novos vídeos que eu ponho aqui no canal do YouTube. Ok? Então, boa sorte e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho